Olha o Fala Abner de novo na área pra você, gente. Hoje eu tirei o dia pra gravar o que a gente chama de cabeça, né? Apresentação do vídeo que a gente vai colocar no ar. E o que a gente vai colocar no ar hoje, gente, não é qualquer vídeo não. Eu conversei com um cara que, primeiro, tem estrela. Competência pra caramba. Mudou a realidade de jogo e a posição no futebol brasileiro do Clube do Remo. Estou falando do meu amigo de 20 anos já, chamado Paulo Bonamigo. É, meu amigo. Técnico do Clube do Remo. E ele é a nossa resenha de hoje no Fala Abner. Vale a pena curtir o papo. Ele fala muito da carreira dele, da história dele, o que ele pensa de futebol. É bem legal. E, claro, não deixa de falar do Clube do Remo também. Um material feito com muito carinho pra todos vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Comentem aí. E outra, te inscreve no canal. Te inscreve no canal pra gente aumentar a nossa família aqui no Fala Abner. Tá bom? Vamos bater um papo com o Bonamigo? E você pode sugerir novas entrevistas no nosso Instagram, no Fala Abner. Também vai lá e passa a ser um membro do nosso Instagram lá no Fala Abner. Tá bom? Estamos juntos. Tá na hora. Vamos acompanhar aí o grande Bonamigo, que em 2020 eu apelidei de Locomotiva do Norte. Porque naquela época o Remo atropelava todo mundo ao comando técnico do Bonamigo. Acompanhe aí. Olá, amigos. Olá, amigos não. Fala, galera. O Fala Abner hoje conversa com, simplesmente, Paulo Bonamigo. Quem eu conhecia 20 anos atrás, ainda tinha cabelo, era magrinho. Começando na empresa esportiva do Pará, deparei com um treinador naquela época que... Começando a carreira, né? Brigando, lutando pra vencer na carreira e venceu. Bonamigo é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Bonamigo? Ah, Ben, prazer muito grande. Peraí, vou atrapalhar o teu Boa Tarde. Ele tava mó sacanagem na resenha aqui, antes do programa, e agora ele meteu uma cara super séria e deu um Boa Tarde com uma voz de apresentador do Jornal Nacional. Agora sim, Rodrigo. Boa Tarde. Agora eu vou sorrir, então. Boa Tarde, Abner. Foi um prazer grande revê-lo, revê-lo. Poder falar um pouquinho aqui do nosso Clube do Remo, poder falar da minha carreira aqui, da satisfação que a gente tem nesse momento de poder estar passando por um grande momento e estar participando efetivamente do crescimento do Clube do Remo no Senado Nacional. Eu que já tive a oportunidade de trabalhar e a alegria de trabalhar 20 anos atrás, como você disse. E estou à disposição. Aquela galera de 20 anos atrás tu reencontrou nessa tua volta? Eu reencontro. Reencontro e... Eu não sou demagogo, não sou de fazer média com ninguém, mas um fato realmente que pesou muito na época. Porque a gente... Eu sou do sul do país, de uma cultura italiana, de alemão, mistura com alemão, então muito mais racional em vez de emocional. E quando a gente veio... Quando eu vim trabalhar, eu tive uma carreira como atleta dentro de um Grêmio Porto Alegrense, que a gente tinha um convívio muito grande com o torcedor, mas quando eu conheci a paixão dessa torcida aqui, quando trabalhei em 2000 aqui, meu terceiro clube profissional que eu tive na época, eu tinha conhecido em Madureira, fui para o Joinville e vim aqui para o Clube do Remo, eu conheci essa nação azulina, essa torcida, muitos jovens, paixão muito grande e fiquei realmente muito impressionado positivamente com essa paixão. E tu encontra aqueles jogadores locais, aquela comissão técnica local, tu encontra esse povo? Encontrei, cara, com aqueles que participaram efetivamente comigo. Já vi o Nicolau... O Nicolau Barros, o pai do Físico. O Nicolau Barros, o Ivair Goleiro, o Balão, Marquinhos Belém... O Balão te dava trabalho? Não dava trabalho, o Balão foi muito, muito... Porque eu sempre fui o seguinte, ele foi muito decisivo dentro do campo, então é evidente que alguns atletas, tu tem que não dar um tratamento especial, mas tem que saber controlar o atleta de uma forma inteligente. Ele não me deu problema nenhum, aliás, foi um dos jogadores mais engajados na época pelo projeto. Então eu estou vendo ainda, eu sei que o Fábio Zagueiro foi me procurar, eu não tive a oportunidade de encontrá-lo ainda. Marajó, eu tenho contato com ele, que eu acho que está em uma outra cidade, aqui perto. O Maracanã eu também não vi mais, mas já tive o contato por WhatsApp. Então tem alguns atletas da comissão, o nosso Fernando Silva, infelizmente, que é o que eu tinha mais contato, assim, por WhatsApp, por telefone. Ele vinha me visitar aqui, foi uma notícia muito triste, eu não estava aqui em Belém também. E ele estava torcendo muito para a minha recuperação do Covid, também foi uma notícia bem triste. Então a gente deixou, fora os funcionários que a gente tem hoje dentro do Bairnão, que eram remanescentes da nossa época do ano 2000. Onde tu vai levar esse remo, hein, cara? Sonhar não custa nada, né? Eu acho que o que me deixa muito feliz, e que eu me sinto muito feliz, quando tem muitas pessoas envolvidas e com muito apetite, esse mesmo apetite que eu tenho hoje... Conspirando a favor, né? Exatamente, a favor. E eu acho que a gente tem que aproveitar isso, que o futebol, ele é tão dinâmico, ele está dando uma oportunidade para nós, a gente caminhar para frente, andar para frente de uma forma positiva, porque as coisas estão acontecendo, principalmente quando tem a oportunidade de trabalhar com a integração de uma comissão técnica, aquela comissão técnica que eu trouxe, bem integrada com a comissão local do Remo, com o Netão, com o Kaique, com o Rafael, com o Juninho, treinador de goleira, vai me faltar alguém, a memória sempre é curta, e os integrantes da comissão. É uma diretoria que é extremamente comprometida, apaixonada, que ela, antes de ser profissional, ela tem um sentimento por trás, que ela se dedica integramente, um presidente extremamente comprometido em fazer esse clube realmente crescer. Então, nós que trabalhamos no futebol, sabe, pela maturidade que nós temos também, pela experiência, a gente sabe que sonhar não custa nada. Nós estamos trabalhando em uma direção correta, com honestidade, um grupo que tem caráter, a gente está procurando cada vez mais deixar esse grupo bem profissional, com mentalidade de querer vencer, e que é importante de ser realmente um time vencedor, de gostar, de criar um hábito de vitória. Eu acho que tem que continuar. Ô, Bonamigo, quantos anos de carreira? De treinador? De treinador eu comecei em 98, são 22, 22, 28, é 21, 22, 98, é 21, 22 anos. Tu tens 22 anos de carreira. Eu comecei em 99, tu começou em 98. Se eu tenho 21, tu tem 22. É, por aí. Quando foi que tu disser que assim, agora eu virei treinador de futebol? Quando chegou num time grande, ou quando consegui um título grande, quando foi que tu disser que agora eu virei treinador de futebol? Não, eu virei treinador quando a gente se preparou, quando eu parei de jogar e fiz os cursos. É claro que a rodagem, a minutagem, o jogo ao jogo te traz uma experiência muito grande, mas é evidente que tu vai crescendo com conquista, com experiências à terra, às vezes com fracassos, te ensinam muito. E eu acho que, eu nunca dizer, eu virei ser treinador, eu acho que a gente está sempre buscando melhorar, está sempre trocando, crescendo, trocando ideias. É evidente que tu vai se atualizando, tu vai melhorando os teus conceitos, tuas ideias de jogo, porque hoje o futebol está muito dinâmico. O que a gente fazia 20 anos atrás, que eu trabalhei no Baenão, não se trabalha hoje. Hoje você tem que se atualizar, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, porque o mercado está muito competitivo, está pedindo estudo, está pedindo nomenclatura. Os atletas estão uma esponja, hoje os atletas, antigamente o atleta era muito mais boleiro do que propriamente o atleta profissional, hoje eles vêm com mais consciência, eles têm um entendimento de jogo, e se tu não passar conhecimento, não passar sabedoria para eles, eles te cobram isso, eles querem isso. Então, especificamente não tem uma data quando eu virei treinador. Eu acho que quando eu decidi ser técnico, eu sabia que ia precisar de experiência, mas eu acho que a própria minha condição, o meu know-how como jogador, já nos dá uma experiência muito grande, aliado a estudo, que eu não acredito que aquele atleta sem estudo, ele pode dar certo. Eu acho que desde o momento que eu aceitei o desafio, eu já comecei a acreditar que eu... Vamos lá, os que eu lembro, Palmeiras, time imenso, Botafogo, você treinou também, Goiás, você treinou, quem mais viu São Paulo de grande? Não, foi só esse. Aí no Paraná, o Curitiba, lembro, lembro que você me levou no centro de treinamento do Curitiba, lembra disso? Lembro, lembro. O Remo foi jogar contra o Curitiba lá, foi transmitir esse jogo, aí você me convidou, nós fomos lá para a reapresentação do teu time, naquela época, depois do jogo, né? Que me apresentar de complexo lá, muito bacana. O Alcinei, nosso amigo também, que sempre te assessorou aí, seu auxiliar técnico. O que mais? O Curitiba no Paraná, treinou no Sul? No Rio Grande do Sul não, só em Joinville e Santa Catarina. Tá, então vamos lá. Foi um time que eu trabalhei dois anos e meio. Rio e São Paulo de grande foi o Palmeiras e no Rio Botafogo. Botafogo, é. Nordeste, treinantes e Fortaleza? Fortaleza, Bahia. Bahia? Bahia, 2009. Normalmente, por exemplo, os trabalhos de time grande, fui muito como bombeiro, né? Palmeiras foi na pior crise do Palmeiras, que eu assumi o sexto treinador da temporada em abril. Então, tu imagina que crise. O Botafogo? O Botafogo foi fantástico, foi um trabalho fantástico. Eu moro com uma conquista que o Botafogo, eu assumi o Botafogo no campeonato de 24 clubes. O Botafogo era a 28ª rodada, 28 rodadas no último colocado do Campeonato Brasileiro. E nós, no final do Brasileiro, nós fomos decidir a última partida, precisando fazer pontuar contra o Atlético Paranaense, que era o grande furacão em 2004, que decidiu o título com o Vasco, o Santos. Santos com o Santos. E nós fomos buscar um empate dentro da arena que nos livrou do rebaixamento em 2004. Mas você não estava na Série A na época. Eu acho que eu vi jogar aqui. O teu goleiro já era o Jefferson. O Jefferson, quem mais tinha gente boa naquele Botafogo? Nossa, o grupo era muito bom, cara. Muito bom. Quem fazia gol naquele time? Nós tínhamos o Caio Ribeiro, que veio a ser o centroavante para essa reta final. Jogou alguma coisa no Botafogo? Jogou, mas ele foi muito mais importante internamente no grupo. Ah, ele foi muito bom de relacionamento. Muito bom na questão de fazer o grupo acreditar, por mais que passamos 65% numa zona de rebaixamento, que a gente não ia cair, porque o Botafogo era um time grande. E ele foi um dos líderes. Tinha o grande Valdo, com 40 anos, jogando. Talvez foi a melhor partida que eu vi o Valdo jogar, foi contra o Atlético-Paranense, que fez a despedida do Botafogo. Foi o último jogo dele, jogando uma partida de alto nível. Tinha o Schwenk, que era um atacante de centroavante. Na defesa eu tinha o Jefferson, que era um milagreiro. Era um garoto que surgiu. Foi muito bem. Era o Rui Cabeção, o João Carlos Zagueiro, o Chaide, o Jorginho Paulista. Era o Túlio, meio campo Fernando. Chaide Zagueiro, né? É. O Túlio Fernando, meio campo também de muita experiência. Enfim, mas... O Botafoguense que está assistindo a gente agora deve estar lembrando de tudo isso. E me traz saudade, porque, querendo ou não, livrar uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro, de uma queda para a Série B do tamanho, que é o Botafogo, foi o que não aconteceu nessa temporada. Infelizmente, o Botafogo vai ser teu adversário aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí tu vai trabalhar no mundo árabe, cara. Quando tu chegou no mundo árabe, era muito diferente de hoje. Quantos anos você trabalhou? E como é o futebol do mundo árabe? Porque, geralmente, a gente tem a impressão do seguinte, para o jogador, pelo menos. Cara, eu vou para o mundo árabe, eu vou sair aqui de um time grandíssimo no Brasil, vou ganhar dinheiro, vou fazer minha dependência financeira. Passou por isso na tua cabeça? Não, primeiro... Primeiro, eu fiz minha última temporada aqui, 2009. Tinha trabalhado no Bahia há seis meses, tinha renovado o meu contrato no Bahia. Na época, o Bahia estava na Série B, aqui em 2009. Até que foi um trabalho bem bacana também. Quando eu recebi a proposta, realmente, a proposta era curta, era só de quatro meses, aí eu tinha que repensar a carreira em termos de... Eu já penso em diferença, já penso em carreira, eu acho que tu não pode... A parte material, financeira, é consequência do que você vai fazer na tua carreira. Se tu chegar no mundo árabe e não vencer, tu corre o risco de não receber, tu corre o risco de ficar pouco tempo. Lá, evidente, tem um calendário fantástico. A nível, quando nós chegamos, a gente tem que diferenciar um pouco o que é o mundo árabe. O mundo árabe tem a Arábia Saudita, que é um Brasil, em termos de dimensão, grande, enorme. E aí, o Emirado dos Árabes é um Chile pequenininho, a Venezuela pequenininho, mas muito rico. A diferença é que tem potencial, tem muito dinheiro. E aí, a Arábia Saudita tem aqueles problemas normais de um país muito grande, continental, que tem que administrar, tem problema. Mas tem um futebol de melhor qualidade, tem jogadores locais com melhor qualidade. Os Emirados têm jogadores, assim, que eu fiquei bem surpreso quando cheguei, porque a gente sai do nível do Brasil, de uma série do Bahia, série B ou A, tu chega lá, tu se assusta com os jogadores locais. São pequenos, frágeis, despreparados na questão física, na questão técnica. Aí tu vai fazer um trabalho, e tu fica surpreso. Você foi para uma equipe de ponta? Não, eu fui para uma equipe média alta, mas que não estava vivendo um bom momento, aquela coisa. Os caras contratam o treinador também para tirar de uma situação de dificuldade. Nós conseguimos, em seis meses, colocar o time disputando uma Copa do Brasil, lá na Arábia, nos Emirados, e resgatamos, saindo de uma décima, como eram 14 times saindo do décimo lugar, e vindo para o meio da tabela, para quinto, sexto, não conseguiu classificar. Era só quatro meses? Era só quatro meses. Mas o grande referencial que nos Emirados, a gente, algumas questões culturais, a diferença é evidente, que tu tem que ter uma adaptação na língua, o árabe dos Emirados, ele entende o inglês, já te facilita, já te facilita, e daí tu começa a estudar o inglês, nesse período, mas a reza se faz presente no intervalo. Então, foi o grande problema que, no momento da correção, no intervalo da conversa que você tem para trabalhar no intervalo, eles ficam oito minutos orando, rezando, e a gente tem que respeitar. Mas é porque é a hora do dia, ou porque é a atividade do dia? É a hora do dia. Você tem uma hora, cada dia vai aumentando. Aí se coincidir com o jogo? Normalmente coincide com o intervalo do jogo, já a própria federação já organiza, para a reza ser no intervalo do jogo, para ter a reza, e dar um tempo maior. Então, tem muitas coisas que os Emirados cresceram em termos de estruturais. E foram quantos anos? Foram sete anos nos Emirados, foi em seis finais. Tu trabalhaste contra Diego Armando Maradona, né? Trabalhei. Ele era treinador de uma equipe, você era treinador de outra. Eu tenho que ressaltar que, às vezes, muitas pessoas questionam, o cara vai muito, a Árabe vai só para ganhar dinheiro, o intercâmbio lá é sensacional. Tu troca com técnicos de alto nível da Europa. O treinador da Rússia, da Croácia, que foi vice-campeão, o Vlasak, que foi vice-campeão, decidiu o título com a França, era o meu rival lá de rua. Então, ele era o treinador do Alain. Era um jovem treinador do Alain. Então, tem muitos treinadores renomados dentro do... Então, a troca, o teu intercâmbio... Tu aprende muita coisa, porque, às vezes, o cara vai para o mundo árabe e fica defasado, fica desatualizado. Tu pode perder um pouco em termos de mercado. Fiquei sete anos perdendo em termos de atletas. Por mais que eu sempre levava jogadores brasileiros, eu vinha no mercado brasileiro para levar, porque a gente podia levar três estrangeiros, mais um asiático para formar a formatação do time. mais evidente que tu foge em termos... A gente via muitos jogos de Série A do futebol brasileiro, então, te fugia um pouco do mercado. Do mercado... Mas, em compensação, em termos de atualização, da gente entender os conceitos, as ideias de jogos, totalmente... Porque a gente, queira ou não queira, a gente olha muito para dentro do centro europeu, principalmente na Premier League, que é a grande liga da Inglaterra, que é, para mim, a maior... É a liga mais cara do mundo, é a liga mais jogada do mundo, onde que tem as melhores ideias e conceitos de jogo, de lá sai, sai, sem dúvida, as melhores... As melhores organizações defensivas e ofensivas, as fases do jogo, enfim... Então... E o Mundo Árvores olha muito para dentro da... E o Maradona? O Maradona foi bacana, que foi uma... Uma experiência... Era o nosso rival, ele dirigiu o Aluasso, é o time do brasileiro do Helman, que foi agora que era treinador do Fluminense. Olha aí, Helman. É, e aí nós... Campeão brasileiro pelo Remo. É, exatamente. Ele é o treinador lá hoje do Aluasso. O Maradona, na época, ele era um cara que tinha... É, infelizmente era, que faleceu, mas... Aquele impacto dele como treinador e... E ele era o nosso rival, o nosso rival. E foi bacana, a experiência. Teve aquele contato antes do jogo? Sempre, sempre. Graças, pela sorte. Inclusive, nós tive a oportunidade, eu era contemporâneo dele na época, de jogar junto, na década de 80. Você enfrentou ele como jogador? Eu tive como sul-americano, jogávamos muito, muito sul-americano, na época tinha uma competição que era a Supercopa Americana, na época era jogada, além da Libertadores, tinha a Supercopa, que eram os campeões... Você pelo Grêmio? Eram os campeões da Libertadores que se enfrentavam. E aí eu tive a oportunidade de jogar contra e ir lá como treinador, a gente teve a oportunidade e ele gostava de fazer umas peladinhas nele. Ele já estava um pouco gordo, não dava para chegar no homem, tinha que deixar ele jogar. Lá no Mundo Árdio? Lá no Mundo Árdio, eu gostava de organizar bem umas... Então ia? Íamos, ele convidava os times, os times para... os brasileiros, argentinos, que trabalhavam na época, as comissões técnicas que reuniam. O sul-americano, né? É, normalmente o sul-americano. Quando tu volta do mundo árabe, tu acabaste, entre aspas, ficando fora do mercado, né? Estava sete anos fora, aquela coisa toda. Tu vierte com gana já de trabalhar ou tu quiseres ficar um pouco mais com a família, curtir mais o teu país? E qual foi o primeiro clube que te apareceu? Não, eu... Quando eu voltei, o apetite era o mesmo, né? Mas eu sabia que ia enfrentar um pouquinho da dificuldade porque eu não vim casado, já encaixado, às vezes, quando tu volta numa situação do mundo árabe, tu já vem encaixado com um time. Quando eu voltei, eu voltei para dar uma... voltar a rever a família. Quando eu falo família, é pai, mãe, irmãos, que tu não é a família direta com filhos e esposa. Então, a primeira oportunidade que surgiu foi o Fortaleza. Em 2017, foi a primeira vez que eu voltei dos Emirates. Aí nós montamos toda a estrutura... Aquele Fortaleza que, enfim, subiu. Subiu, subiu. Para a Série B. Série B. O Fortaleza fazia há 13 anos também que não subia. E o projeto inicial, nós pegamos o Fortaleza, não chegou nem a final do campeonato estadual cearense. Nós conseguimos dar uma cara, identificação muito grande, um grupo muito bacana, formatação do time. Eu não fiz a reta final, também, em função de eu ter ido daí para o mundo da Arábia Saudita. Eu voltei para a Arábia Saudita. De novo? Voltei para a Arábia Saudita. É muito ouro, meu amigo. É, mas foi uma situação bem difícil, porque a Arábia já é bem diferente dos Emirates. Aí tu não tem... Tua qualidade de vida cai muito. Cai muito. É outra estrutura. É outra estrutura. A mulher é muito... Tem que ser protegida. Bom, amigo, aí tu voltas, então, e... fixa a residência no Rio de Janeiro. Por que no Rio e não... gaúcho como tu é, não, ou no Rio Grande do Sul? Não, porque quando eu joguei no Botafogo em 94, eu casei... Conheci a minha atual esposa, eu tenho a minha família toda que é carioca. Ah, e tu... Que start de residência lá? Quando eu fui em Dubai em 2009, 2010, eu disse, ó, eu vou sozinho primeiro para me estabelecer. Família fica, vamos para o Rio. Eu estava em Curitiba, na época tendo residência em Curitiba, porque eu trabalhei muito tempo no Curitiba, pelas 5, 6 anos. Eu fixei residência no Rio, ó, por causa da família da minha esposa, e... E quando voltei, a gente se estabeleceu. Aí tu querendo voltar para o mercado, tinha o Boa Vista lá, tu faz um baita campeonato carioca, bate nos grandes do Rio, aí tu sentiste de volta... Não, ainda não. Ainda não? Não, pelo atual momento nosso, que hoje a nossa escola brasileira de treinadores, que estamos passando um processo bem crítico, né, principalmente em relação à demanda que existe. Hoje nós temos muitos treinadores disponíveis no mercado, é muito por conta nossa mesmo, tinha muitos erros no passado, hoje nós temos muito, e já tínhamos muitos treinadores competentes, mas hoje nós temos muito mais treinadores preparados e estudados, mas a gente... Essa unidade que está existindo agora, que tinha que ser feita 30 anos atrás, como nós somos um país continental, eu como sou gaúcho, a gente faz nossa chacrinha lá, cria rivalidade, que antigamente, né, a gente ia se enfrentar, e aí as pessoas que criam um cenário futebolístico, que criavam uma dificuldade muito grande entre os treinadores, eles rivalizavam muito entre os treinadores, e isso fazia com que a gente se afastasse, aí se afastando, automaticamente, as ideias, os conceitos, os trabalhos, a gente, ao invés de trocar, a gente não trocava, aí cada um que sabia o que podia dar certo, escondia do outro, quando na realidade nós tínhamos que trocar ideias para crescer juntos, e hoje a gente está fazendo isso, quer dizer, hoje então temos um processo que é, vamos passar um ciclo sofrendo, porque outras escolas, como a portuguesa, a argentina, a própria uruguaia, daqui do sul, americanos, a espanhola, eles se unificaram, criaram uma metodologia de trabalho, os portugueses a periodização tática, e aí começaram a ganhar mercados internacionais, nós dominávamos, nós treinadores, que eu falo, dominávamos o mercado asiático, nós perdemos completamente o mercado, os portugueses tomaram conta lá também, o nosso mercado aqui, a gente está perdendo, perdendo espaço, nós vamos ter que reverter isso, e aí se sentir no mercado mesmo, no momento que a gente tem uma valorização, os caras olhar para a gente, porque eles começam a olhar treinador de 50, acima de 50 anos, já acha que está ultrapassado, acha que todos, não tem uma metodologia correta de treinamento, porque hoje, todos os técnicos brasileiros também buscam a intensidade, cada um dentro da sua ideia de jogo, mas, bem atualizados, bom amigo, antes de tu retornar para o Remo, teve uma conversa muito forte aqui, isso deu até uma, certo desentendimento, algumas coisas, de que, você, tinha até uma gravação de áudio que rodou tu aqui, nas redes sociais, que você viria para o Remo, não só viria para o Remo, como, já morando no Rio, ali e tal, na volta do mundo árabe lá, na Árabe Saudita, você não só viria, como você teria um investidor, para trazer, ressurgir o Remo de volta, no cenário nacional, não rolou, alguns disseram que não acreditavam, que de repente não ia rolar, não é, não acreditavam em você, mas na fonte que trouxe essa informação, como tinha uma gravação tua no meio, conversão normal, falando de mercado e tal, acredito que tu conheça esse assunto, o que foi aquilo? Não, Abra, sou sincero para ti, eu sempre falei o seguinte, quando saí em 2000, eu tive alguns contatos, com alguns reinistas, fiquei sempre tendo contato, com alguns reinistas, evidente, eu falei sempre que eu puder, eu vou poder ajudar o Remo, de alguma forma, eu já trabalhei em clube grande, já indiquei treinadores, o Cuca foi um cara que eu que indiquei, para o clube do Remo, na época, quando o Cuca veio trabalhar, nós estávamos mais ou menos, numa mesma época, e a gente sabia, quando eu encontrasse algumas pessoas sérias, que realmente pensassem em um projeto sério para o Remo, que eu pudesse indicar, eu tentaria ajudar, mas não foi dessa forma, nem com o Fábio, com o presidente Fábio, agora todas as vezes que eu conversei com o Fábio, unicamente foi para tratar da minha vinda, mas sem investidor, sem trazer alguém por trás, porque às vezes a gente sabe que tem investidor... Mas tu estivesse perto do Remo, antes de ter vindo agora? Eu tive um contato em 2018, assim, acho que em 2019, com o Fábio, que eu conheci ele pessoalmente, aí não deu certo de vir naquela época, foi um ano atrás, aí depois, um ano depois, eu tive um moço com o Tonhão, que foi meu dirigente, na época da Copa João Avilange, um grande guerreiro nosso da época, eu conheci, era um cara que eu tinha contato, e o Tonhão nos almoçamos juntos, lá no Rio, a gente conversou, ele mostrou como estava o Remo agora, a organização que está o Remo hoje, diferente do que era o Remo antigamente, 20 anos atrás, do projeto, do crescimento, já começou a mostrar para mim, comecei a me interessar, e houve esse casamento. Talvez você não fique tão à vontade, para aceitar o que eu vou colocar agora, até porque, tem outro lado, eu vou ter a respeitar, mas eu acho que é válido colocar, e se eu estiver equivocado, você fica à vontade. Não que você fosse maior do que o Clube do Remo, isso nem você, nem ninguém vai ser, o Clube do Remo é imenso, mas, escolher-te, querendo ou não, o Remo para trabalhar, do meu ponto de vista, por quê? Um cara que estava na Zona Sul do Rio de Janeiro, financeiramente resolvido, família criada, voltar para Belém, não é desmerecer Belém, mas disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, coisa que você não disputava há muito tempo, ficar longe da família, e pelo valor financeiro, que, não que eu saiba que você veio, mas que o Clube poderia pagar, na época, você escolheu o Remo, eu posso dizer assim? Escolhi, escolhi, pelo meu passado, pelo meu passado, o teu último salário no Brasil, comparado ao teu salário no Remo, na época que tu vierte, eu acho que deve ser uns 30% do valor, eu estou enganado? Não, eu não vim muito preocupado com o salário, eu vim preocupado justamente no projeto, quando eu conheci um pouco a ideia, do crescimento, eu acho que era o momento de ajudar o Remo, de eu dar minha contribuição, como treinador, eu pensei que até, isso não ia acontecer mais, eu podia contribuir de outra forma, ajudando o Remo de outra forma, pela ligação que eu tive, mas, eu me senti muito motivado, de reviver aquelas emoções que eu tive em 2000, e, poder voltar, graças a Deus está dando tudo certo, novamente, a coincidência, a gente pegar também, um grupo muito focado, muito mobilizado, mas, o Remo sempre é maior que, que qualquer individualidade aqui, o treinador somente é um facilitador, eu sou somente um facilitador, eu tenho que dar as ideias, eu tenho que dar a direção para esse grupo, para os atletas entenderem, pela maturidade, pela sabedoria, pelo know-how que a gente tem, de conhecimento, de como a gente pode chegar. Chegou até aqui, né, no futebol, chegou até aqui, não é possível, que não viu tanta coisa, na caminhada, tanta coisa, evidente, dentro ou fora do Brasil. Mas, a gente sabe o seguinte, que tem muita coisa, ainda pela frente, tem muita água, esse é o nosso, sempre falo, o meu apetite, a hora que eu perder isso, é o seu combustível, é o meu combustível, a hora que eu perdi, essa motivação que eu tenho, essa gana que eu tenho, na beira do campo, de querer trabalhar, como eu tenho ainda, tenho uma vontade, de estar, se eu não estou trabalhando no campo, eu não estou me sentindo bem, e, essa competitividade, que mexe comigo, e, de participar, de um grandioso crescimento, de uma equipe, que eu tenho uma afinidade, muito grande, isso é que me motiva. E, Bonar, eu tive informação, que você, ficou muito assustado, com a Covid-19, com a tua contaminação, com a tua doença, sozinho, né, esposa lá longe, as filhas e tal, família em si, isso te assustou muito, isso chegou a te deprimir um pouco, tu precisou sair dos ares, quase tu não comandou a Copa Verde, e nós tivemos o risco, de te perder, no sentido de continuar trabalhando, em virtude da pandemia. Eu fiquei preocupado, com certeza, porque, não só eu, a minha comissão toda, nós tivemos uma cepa, bem, eu perdi, perdi 10 quilos, realmente, é uma luta solitária. Tu tiveste um auxiliar teu, que ficou mal também. Ficou mal também, muito mal, então, a nossa luta ali foi, eu e o meu auxiliar, todos juntos, a direção também, teve alguns integrantes que pegaram, e foi, 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 foi bem assustador, é assustador, e eu aproveito a oportunidade, para dizer o seguinte, a gente tem que se cuidar mesmo, cada vez mais, foi um momento, e claro que, a única forma de, 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 de eu parar de trabalhar, é a saúde, e realmente me assustou, fiquei aí, praticamente um mês, felizmente foi, foi, foi ainda triste, porque a outra vez, a gente conseguiu ter o acesso, e aí o Remo não conseguiu disputar, é, a primeira divisão. Lá em 2020? É, lá em 2020, e esse ano, a gente tinha a possibilidade de fazer uma grande final da Série C, contra o Vila Nova, fazer dois grandes jogos, e aí o nosso time ficou quebrado, sem comissão, sem 15 jogadores, foi um absurdo, até critiquei a CBF, que ela tinha que ter um pouco de sensibilidade, porque se eu tivesse, do lado do Vila Nova, eu não queria enfrentar um adversário quebrado, e até aí eles perderam o gosto, de uma conquista nacional, porque era um título nacional, podia esperar pelo menos mais duas semanas, para fazer dois jogos, extra dentro do calendário, e isso aí realmente, nos desestabilizou um pouco, nessa, nessa, nessa final de competição, mas já está tudo superado, e tivemos que entrar, em seguida, dentro de uma Copa Verde, também, tudo muito, tudo muito rápido, sem, perdendo muitos jogadores, mas em compensação, a gente, conseguiu fazer jogadores aí, jovens, que jogaram, Pingo, Laílson, Dioguinho, que estão dando um retorno, para nós agora, ganhando, ganharam casca, numa competição importante, e que estão dando retorno, nesse momento, muito grande. Um paradisão, né? Vamos para a reta final, Bonamigo, que papo gostoso, né? Quando a gente conversa com alguém que conhece futebol, é mais fácil. Por que que não teve problema em renovação de contrato? Ah, o Bonamigo vai renovar, não vai, não teve nada disso, você veio, voltou a trabalhar, está aí, então, foi fácil, foi fácil, para que fazer novela? Me contaram que você fez o seguinte, me contaram, isso é mentira, você disse assim, ó, olha o seguinte, agora aí na Copa Verde, Parazão, não a menina de competição, mas a gente sabe que não tem bilheteria, aumenta mais dezinha aí, divide com o pessoal da comissão técnica, não quero nada não, segue como está, foi isso? Me disseram isso. Você tem formante forte, né? Isso eu não pensei de dinheiro, gente. Não, não, para com isso, quando ele perder jogo, não escolheu a ele, porque ele não está ganhando dinheiro. Não é isso, eu sou profissional, eu sou profissional, eu respeito. Você é profissional e os outros clubes, morremos, você é apaixonado pelo reino. Gente, para, deixa eu falar uma coisa, tem que entender o seguinte, tem que entender a situação, o momento do clube, tem uma diretoria que, pô, os caras estão suando sangue, para quê? Não atrasa, né? que está tentando manter tudo regularmente certinho. O que acontece? Eles estão pagando dívida de antecessores, o que está entrando de cota, e a gente pensou até que a gente teria agora uma condição melhor de trabalho, porque estamos numa série B, que seria mais fácil trabalhar, mas fica mais difícil, porque o que está entrando, o que vai entrar é para pagar o que tem, as dívidas antigas, então a gente vê o esforço de todos na direção, nós somos profissionais, a gente quer receber, nós temos nossas contas também, mas nós respeitamos o momento do clube, que também é um momento em que o clube precisa, precisa priorizar, acabar com algumas dívidas, e certamente lá na frente o clube vai ser um clube com rentabilidade. Com rentabilidade. Eu sei mais coisas, mas só que como falamos de vai acabar, ele vai rir, quer ver? É verdade. Tem mais nada. Meu amigo, o seguinte, eu estou pisando na minha máscara, como é que pode? Ô, Bonar, para acabar, série B, nós temos um elenco aí no clube do Rêmio, que você comanda hoje, líder disparado no Clube do Paraense, vem do lastro de conseguir a conquista do acesso, mas a gente sabe o que é uma competição. Agora é o seguinte também, meu amigo, tem cara que diz assim, pô, agora é série B, se ele parece que vai jogar contra o Real Madrid, contra o Barcelona, contra o Ajax, contra o, quem mais? Chelsea, não é isso também, né? Futebol, agora, falta muito. O presidente fala em sete peças, para trazer para você, para o brasileiro da série B, para dar uma encorpada, para ter grupo, para disputar uma competição longa. Você pensa mais ou menos assim também? Eu penso. Eu penso mais ou menos assim, mais no sentido de grupo, que nós vamos disputar uma série B, que certamente pelo calendário, a gente vai jogar jogos muito seguidos, muito próximos. Tu garimpa? Assim, tu fica de olho assim nisso, presidente? Tem um cara ali. Não, nós temos muita gente trabalhando nesse sentido. O que é garimpar hoje? A gente não pode trazer jogador igual ou inferior, né? Inferior, que a gente tem aqui. Nós temos que justamente dar o tiro na peça, principalmente as peças pontuais, que a gente, nesse momento, nesse momento, as carências, eu chego lá, eu preciso mais isso, cinco, seis peças, mas nessa setor, para a gente estar com um grupo bem homogêneo, forte, bem equilibrado. Eu gosto de, estrategicamente, de usar sempre, ainda mais com essa regra nova, de poder utilizar cinco jogadores, sempre, isso está sendo diferença fundamental de quem tem elenco, que tu troca cinco peças a meio time, aí você, nós fizemos muito na Série C. Verdade. Mas eu também acredito muito no crescimento individual do atleta. Assim, tu vê o Dioguinho, que era um menino que treinava atrás do gol, não fazia nem parte dos treinamentos nossos oficiais, hoje está sendo um destaque nosso dentro do time. Então, eu acredito muito demais na força do trabalho. É por isso que uma coisa que talvez você mais ouça da gente é trabalho. A gente não deixa, a gente ganha clássico, no dia seguinte, de manhã, nós vamos treinar. A gente ganha clássico de manhã, no outro dia, nós vamos treinar, e nós temos que treinar, porque a gente sabe que o nosso time não pode entrar em zona de conforto, não é um time que depende muito da qualidade técnica. Quando nós somos uma equipe normal, de treinar o normal, nós vamos ser um time normal para baixo. Se a gente buscar a diferença na qualidade de treinamento, não é no volume de treinamento, mas na dedicação, eu acredito demais naquela frase que um dia que tu deixa de se dedicar no treino, é um dia que tu fica mais longe do teu sonho. Talvez a gente já tenha passado do jogo, quer dizer, quando a gente botar no ar esse papo, meu amigo, tu já vai ter jogado pelo paraense, já vai estar na cara do gol para jogar a Copa do Brasil. Tu vai pegar um CSA com investimento maior, que está voando na Copa do Nordeste, mas dá para... Não é que você não acredite, ah, não acredito, é muito difícil, não é isso que eu quero dizer. A gente tem cancha para chegar e trazer essa classificação? Eu falo nisso, eu sempre falo o seguinte, jogo de Copa do Brasil, ele é um jogo somente a 90 minutos. Naqueles 90 minutos, nós podemos estar numa noite melhor que o adversário, estar mais motivado que o adversário, estar mais inspirado, concentrado e determinado mais que o adversário. Não são dois, três jogos ou uma competição longa, é naquele momento. Então, ninguém disse que o time do CSA naquele jogo vai estar melhor que o meu. Entendi. Não sei, nós vamos tentar trabalhar, a gente já está trabalhando, estudando o adversário, trazendo informações, realmente um time que fez uma ótima campanha na Série B, no passado, manteve-se a base. Mas o grupo está muito focado, é um grupo que dá uma resposta muito boa. É bom quando a gente sabe dar o direcionamento, dar a direção e a gente sente que é o momento que o treinador começa a atuar menos e quando eles começam a entender a ideia do treinador e eles começam, ele mesmo, formatar um grupo em que, se o atleta não integrar aquele grupo, o próprio grupo espele. Então, se o cara não for profissional... Isso chama-se unidade, né? É, unidade. Hoje tu vê, se o cara não for profissional, se o cara não focar como, 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 ter um propósito que é o clube do Remo com a instituição acima de qualquer individualidade, se o cara não ter aptidão para espírito de equipe, não pensar na equipe primeiro antes da individualidade, o cara é... Se o cara não ter vaidade, achar que é vaidade e ter um comportamento adequado com o profissional, com a camisa que ele representa, hoje não é o treinador. Hoje, com sete meses de trabalho, o próprio grupo já joga de lado, eles vêm e falam para o treinador, o professor, esse não serve. Professor Bonamigo, me diga uma coisa, irmão, para a gente finalizar mesmo, tem duas questões só para ser falada com o senhor. A primeira delas, tá, ah, o quiz, não, eu não vou fazer quiz com o Bonamigo que ele não saia brincar. Se eu for fazer o quiz com ele, ele vai... ele vai apelar comigo. Não, o quiz são cinco perguntas que o cara achar graça. Vamos embora, vamos embora, tá bom, tá bom que eu tenho jogo amanhã. Tá, bora, não bota isso no ar, bota isso no ar assim, que aqui sai tudo no programa, sai tudo no ar. bom amigo, o Eduardo Ramos. Por que não ficou com a gente o nosso mito, o homem que durante quatro e cinco anos conseguiu atribuiram a você, você achou que já tinha dado. E aí o presidente diz, não, não foi isso, e parará, perarei, de tudo isso. Eu acho que tu tens o direito de escolher, seu treinador, o presidente tem o direito dele lá, mas eu acho que a forma que foi feita não foi legal, eu acho que merecia uma despedida, sabe, uma coisa assim, pô, meu irmão, muito obrigado, como de repente você podia ter tido no Grêmio, como de repente você, quando terminar a carreira de treinador, o Remo te faça, ou outro clube que você, você trabalhou cinco anos no Curitiba, que você querido nesses lugares. Como é que foi isso, definitivamente, pra isso acabar? O que é que passou na cabeça do Bonamigo, o que é que o Bonamigo viu, o que é que rolou? Não, que eu tinha que decidir, eu tinha que passar pra uma diretoria em que eu tinha que escolher entre ele e o GDOS. Como é que eu vou conseguir encaixar no time dois jogadores com um perfil muito parecido? E salários altos. Não, isso é a questão, se eu conseguisse encaixar os dois juntos, porque o que aconteceu que a gente pode falar com muita clareza com o Eduardo, a equipe começou a andar, quando eu cheguei aqui, o Remo tinha uma dependência muito grande do Eduardo Ramos, que ele representava, que ele jogava dentro do campo, ele no campo, ele conseguia fazer com os próprios atletas crescerem, a gente utilizou isso, utilizou, aproveitou, colocou, tentou ele colocar numa melhor forma, ele teve umas lesões que ele ficou fora de alguns jogos, Covid e tal, não conseguiu produzir o que estava produzindo no estadual e o time encaixou sem ele, nós buscamos uma classificação da primeira fase, que o Remo nunca tinha classificado entre os quatro, o quadrangular final, nós fomos buscar uma classificação, ele não estava participando, quando ele voltou, ele tinha que entender que ele tinha que entrar dentro do grupo e era um momento que ele tinha que aceitar um pouco ser um atleta de segundo tempo, aí, ou alguns jogos que eu coloquei ele junto com o G2, eu não consegui enxergar visualizar uma organização ofensiva de um time que tivesse intensidade, que tivesse mobilidade, que tivesse atacar espaço do jeito que eu gosto, jogadores rápidos, jogadores que atacam espaço, para você fazer e construir a tua equipe de uma forma que faça bastante gols, então, eu tinha que decidir ou um ou outro, então, aí tem que ter o peso das duas, um se adaptando, vindo para o futebol no norte, indo, crescendo, gradativamente para o G2, que ele foi crescendo dentro do andamento da competição, se tornando um cara muito importante, e do Eduardo, que teve uma lesão que atrapalhou ele num momento crucial da equipe. O G2 disse que só voltou para o Remo, quer dizer, ele só veio no Remo na primeira vez por causa de você, porque você ficou uma hora de telefone conversando com ele, dizendo qual era a tua ideia, ele disse há pouco para a gente aqui numa entrevista que ele só está aqui por causa exatamente de você. quem critica teu time hoje em dia critica os zagueiros, a defesa, eu fiz até uma análise, eu disse caramba, essa mesma zaga que está sendo criticada é a que subiu o Remo, é a que fez dois gols no Repar, já fez o segundo gol no Repar, que foi no último Repar, e não perdeu o jogo. Como é que tu vê isso, cara? E outra coisa, em número de zagueiros tu está carente. É, o grupo, né? É, eu falo o seguinte, nós dentro da Série C, nós tivemos uma melhor defesa do campeonato, a melhor defesa da Série C foi Jansen, Fredson e Minica, e alemão, que jogaram, praticamente se revezaram ali, porque alguns tiveram muitas lesões, cartões. E tomava muito pouco gol. E tomava muito pouco gol, mas a organização defensiva sempre fala uma coisa, não é somente os quatro zagueiros, só os dois centrais, é toda uma organização, a proteção, a parte ofensiva que tem que ajudar também na hora de perder a bola, fazer a pressão rápida, recompor na hora que baixar bloco, tem que baixar junto com o time, tem que ser organizado. É evidente que a gente quer trazer mais centrais, no sentido de que a gente não possa trazer iguais que a gente tem aqui, tem que ser melhor. E o mercado não oferece hoje aquele jogador que é rápido, que é melhor que os meus aqui, estão jogando na Europa, fora do país. Então, estão na Série A do Paulista, do Carioca, deve ter os jogadores bons ali pelo teu quintal no Rio, que tu vai trazer para a Série B, não vai? Mas vamos, estamos pensando, estamos estudando, a gente nunca fala que o grupo está fechado, nem para zagueiro, nem para lateral, todo hoje, o treinador, nem a treinador, a gente está em constante avaliação, cada jogo para nós, 90 minutos, nós estamos avaliando, a gente sabe disso. o treinador, o presidente chegou na reunião do ACBF, foi o primeiro que levantou a mão, aceito só trocar duas, porque o meu vai ficar eternamente, levantou a mão, o ACBF. Bom amigo, como é gostoso conversar contigo, como é? A gente, falar só do G2, que eu não falei, foi bacana eu falar na época com o G2, porque a gente sabe da dificuldade, às vezes, de trazer jogadores com perfil, como o Wellington Silva, com o Rículo Bom, jogando em grandes times, estava na juventude, trazer para cá, pelo histórico passado do clube, hoje está todo mundo vendo... E o Norte também, os caras, é o Norte, não tem visibilidade, aquela coisa, não tem visibilidade, aquela coisa toda, então não sabe a realidade que acontece, então às vezes, tu passando uma realidade, tu consegue trazer o profissional desse gabarito que nós vamos precisar. vão precisar muito de jogador de qualidade para fazer a diferença. Bem, é muito gostoso conversar contigo, é muito fácil ser amigo das pessoas que são vencedoras, porque o cara é vencedor, então quer todo mundo estar do lado dele. Não é meu caso, eu me considero um amigo teu de 20 anos, todas as vezes que te abordei, seja presencialmente ou por telefone, você foi muito atencioso, muito carinhoso, um cara educado, um gêntrima, aqui em Belém, fora daqui, por telefone, o Alcinei que fazia parte da tua comissão, a mesma coisa. Obrigado, bom amigo, tu é um dos caras bons da bola, um dos caras que eu conheci, que não venceram na vida por acaso, né cara, não só pela profissão, porque eu acho que Deus abençoa quem é do bem, cara, e você é um cara muito do bem, obrigado por tudo que você está fazendo pelo futebol paraense, como eu sempre digo, todo bom profissional que vem para cá, a gente tem que abraçar, acariciar, ficar próximo, proteger ao máximo, que ele tenha paciência sempre para estar com a gente, porque eu sei que a gente ainda tem umas lacunas a cumprir, nós não temos centro de treinamento, nós temos um poder de investimento financeiro baixo, comparado ao mercado hoje, e cara, quando eu brinco, dizendo, ah, o bom amigo veio de graça trabalhar no REM e tal, eu não quero de forma nenhuma nunca, te desmerecer e tal, não, é porque eu sei o quanto você queria um dia voltar a escutar esse torcedor gritar no teu ouvido, cara, infelizmente não está tendo, mas vai ter, olha, vou terminar contigo dizendo o seguinte, pede para, pede para a torcida azulina, parece que ela gosta de ti, mais ou menos, para eles se inscreverem no nosso canal Fala Abner, bom amigo, vamos ajudar, vamos ajudar o Abner, muito obrigado, bacana, muito bom estar aqui contigo, o bom amigo não precisa de ajuda, eu preciso, é, bacana, que é um cara muito, já está há muito tempo aqui, a gente respeita, obrigado, é um cara que critica com inteligência, acho que todo profissional gosta do tipo de crítica, que é uma crítica que faz refletir, é, mas a última que eu fiz para ti lá no Baianão, tu quase me dá porrada, mas claro, primeiro, pô, ele falou mal, vocês precisam ver como a gente conversa, ele falou mal do time todo do Remo, que eu era maluco de querer assumir o Remo numa situação daquela que aconteceu, eu falei, não é o time do Remo, não é tão ruim como ele está falando, e ele metendo o pau em todo o time, aí nós brigamos, nós tivemos que entrar numa trita. eu vou dizer que o bom amigo está mentindo, é que o bom amigo jamais mente, o bom amigo se equivoca, quando o bom amigo, eu vou contar, agora eu vou contar, você falou que não era para contar, quando o bom amigo chegou aqui em Belém de novo, ele estava lá, na barra, barra, ou é no Leblon, na barra, estava na barra lá, isso aqui de placa de ouro da Arábia Saudita, isso aqui de placa de ouro de Dubai, solzinho bacana, aguinha de gole, mate o leão, com biscoito globo e tal, aquele sandalinho de velho, 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 ligaram para ele, dizem, vem para cá por o Remo, aí de saudade, aí bateu aqui, o futebol está aqui no sangue mesmo, apaixonado por essa nação azulina, o louco veio, aí chegou no Baidão, no primeiro treino dele, no Baidão, eu fazia muito tempo que eu não ia no Baidão, estava até na pandemia também, eu fui lá no Baidão falar com o bom amigo, sentei na arquibancada, fiquei olhando ali treinar, pô, veio aquele filme na cabeça, aí lá veio o bom amigo, alguém disse, pô, ele deu um grito, sentamos e começamos a conversar, era o dia do aniversário, é verdade, dia do aniversário do bom amigo, o diretor do bolo levou o bolo até, aí olha só, para rapaz, essa produção atrapalha o programa, aí o bom amigo sentou, não aumenta, não, vou falar o que eu disse, se você tem liberdade para falar, isso é mentira, o bom amigo sentou do meu lado, disse para ele, meu amigo, só pode ser louco, aí ele, por que Abner? E o bom amigo querendo matar a saudade, bater papo, e eu continuando dizendo, só pode ser louco, aí ele falou, por que Abner? Cara, mano, tu tem um nome nesse país, velho, tu está rico, esse time é muito ruim, tu está louco, tu vai apanhar de todo mundo, tu vai passar vergonha aqui, mas o time que era ruim, não era o time que, quando o bom amigo veio, veio junto, Salatiel, aquele lateral direito, depois, nós já começamos ganhando, não era tão ruim assim, claro, o Manaus, tu já estreou, o Alas, por que ele já estreou de novidade? Ninguém, 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 era o time, o time, não, Salatiel veio depois, então vamos lá, vamos lá, Augusto veio depois, Augusto, Salatiel, G2, o lateral direito estreou contigo, o Ricardo estreou contigo, presta atenção, o lateral direito, me ajuda aqui produção, o lateral direito, G2, é Augusto, o centroavante lá, o Salatiel, o Salatiel veio bem depois, mas veio, é claro, no meio, o Lucas não estava, não, o Lucas veio com, o Lucas veio com, com o Mazola, mas veio logo, um pouquinho, aí o teu time, aí o teu time, e claro, a tua condição também, a tua qualidade também, mas que era ruim, era ruim mesmo, mas quase que eu peguei, quase que eu peguei o avião de volta, e voltei, não, isso não diz que é mentira, então eu vou te ver, olha, e outra coisa, de ficar me ameaçando, quando eu falo as coisas, eu vou falar para a torcida, ele fica dizendo isso, a torcida agora é de mim, para com isso, fala essas coisas não, professor, professor, bora fazer uma intriga aqui, para a gente ir embora, não, vamos embora, já intrigamos, agora está bom, vamos pedir na ação, não, 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 não é fugir não, e aí e aí e aí e aí e aí